Caso 14. Fotografia para todos. Um mito ou uma realidade? Autores André Gurgel, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e Carla Freire, da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Leiria. Para começar. Nos dias de hoje, vivemos numa sociedade essencialmente visual. São vários os estímulos visuais que nos bombardeiam diariamente, dos quais mais de 80% são assimilados pelo nosso sistema visual. De acordo com a ACAP, a deficiência visual, que pode compreender a cegueira e a baixa visão, é uma condição que afeta a capacidade da pessoa nos mais diferentes domínios do dia-a-dia. Segundo a Organização Mundial de Saúde, estima-se que 253 milhões de pessoas vivem com deficiência visual, existindo em Portugal 23% de pessoas com dificuldades de visão. A imagem tem um papel fundamental na sociedade, cultura e comunicação. Ainda que a pessoa com deficiência visual, nomeadamente com cegueira, tenha dificuldade na percepção dos elementos gráficos, é possível, através de estímulos sensoriais, criar imagens mentais. Estes estímulos podem ser ativados, por exemplo, através do tato, por meio de adaptação de materiais físicos ou por meio de elementos auditivos. Ao adicionar a componente tecnológica, a pessoa com deficiência terá mais acesso ao mundo visual, não só como receptora da informação, mas também como produtora das suas próprias imagens. A Andrea é formadora na área da comunicação visual e desenvolve habitualmente formações na área da fotografia para principiantes, onde aborda vários conceitos relativos à imagem, funcionalidades da máquina fotográfica, planos fotográficos e o respectivo enquadramento, luminosidade, entre outros. Para este ano, foram previstas várias oficinas, cada uma com o número máximo de 14 participantes. No dia em que a oficina tem início, a Andrea depara-se com a Joana, uma participante de 27 anos, com cegueira congênita. Ao falar com a Joana, a Andrea pergunta-lhe sobre as motivações para a sua participação na oficina, uma vez que se trata de uma área essencialmente visual. A Joana responde que, por ser engenheira informática e trabalhar na área da web, sente necessidade de compreender mais sobre a imagem, já que o ambiente online funciona muito com base na componente visual. Além disso, gostava também de tirar as suas próprias fotografias e publicá-las no seu blog. A Andrea fica receosa pela forma como vai lidar com a situação. Esta formação tem a duração de 4 semanas, decorrendo aos sábados de manhã, e conta com 12 participantes. Como tal, questiona-se como vai gerir as aulas, porque todos necessitam de apoio e prevê que esta situação exija mais tempo e materiais diferentes. Para debater Reações dos participantes Uma vez que estão a ser introduzidos ao tema, sendo tempo limitado e tendo pago uma inscrição, os participantes esperam atenção mais personalizada. Havendo uma colega cega que provavelmente precisa de mais tempo, como irão os outros participantes reagir? Literacia visual para todos Será que para tirar fotografias é preciso ter presentes os aspectos técnicos e eventualmente estéticos? Será que para uma pessoa que nunca viu é importante ter a noção de cor, de enquadramento ou da luminosidade? Estratégias a adotar De que forma se pode adaptar uma oficina de fotografia a pessoas cegas? Como pode a Andrea explicar à Joana o enquadramento de uma fotografia? Que tipo de materiais se podem utilizar para uma melhor compreensão dos tópicos a abordar na oficina? Processo de inscrição O que deve a Andrea fazer? Deve aceitar a inscrição da Joana ou deve existir algum requisito? Estarão todas as pessoas habilitadas para esta atividade? Para reter Considerando que cada caso é um caso e que as soluções adotadas para uma situação poderão não ser as indicadas para outras deixamos um possível desfecho baseado numa situação real Colocar requisitos numa formação na área da fotografia poderia ser uma forma cómoda de evitar lidar com este tipo de situações No entanto é importante analisar bem todas as partes que constituem um dado problema É essencial fazer um diagnóstico do que existe das dificuldades das necessidades e das motivações que uma pessoa possa ter Este estudo permitirá determinar se existem condições para tornar um determinado ambiente ou contexto inclusivo Neste sentido a Andrea ouviu bem a Joana assim como os restantes participantes da oficina o que lhe permitiu conhecer melhor os seus estudantes e o que pretendiam com a formação Numa fase inicial alguns colegas mostraram-se um pouco apreensivos na medida em que procuravam conhecer mais sobre a fotografia e tinham receio que a Andrea dedicasse mais tempo à Joana do que a eles próprios Após uma discussão em grupo todos os elementos assumiram o compromisso de avançar com a oficina e ajudarem-se mutuamente procurando formas de explicar conceitos essencialmente visuais Tornou-se necessário adaptar a oficina para que ficasse acessível a pessoas cegas Foram encontradas estratégias táteis por exemplo molduras com elásticos para explicações da regra dos terços imagens com relevo a demonstrarem os planos entre outras e sonoras como por exemplo o som de disparo da câmera fotográfica que permitiram à Joana compreender os conceitos e colocar em prática os conteúdos apreendidos A maioria das pessoas nem sempre tem em conta aspectos técnicos ou estéticos no ato de tirar fotografias limitando-se muitas vezes a fazer registros do que veem para posteriormente recordarem e para partilharem Se as pessoas cegas não veem por que será que gostariam de aprender fotografia? Muitas vezes pelos mesmos motivos das pessoas que não têm dificuldades visuais para partilharem determinados momentos com outras pessoas sejam familiares ou amigos Neste sentido é importante que todos possam ter acesso a alguns conceitos básicos ao nível técnico e estético que lhes permitam tirar boas fotografias para mais tarde recordarem e partilharem Moral da história A oficina foi um pouco trabalhosa na medida em que exigiu muito de todos não só da Andria mas também dos participantes Para encontrarem estratégias e técnicas para explicarem os conceitos à Joana foi necessário aprofundar os conhecimentos na área da fotografia Neste sentido as aprendizagens em aula deram lugar a pesquisas autónomas fora do espaço formal da oficina o que contribuiu não só para uma melhor compreensão das questões técnicas e estéticas mas também do conceito de inclusão As referências bibliográficas deste caso podem ser consultadas no site do livro do livro